Oi! Que que foi? Escuta... Amanhã, a moça vem aqui pra fazer fisioterapia. Eu venha feito o óleo, eu venho até um pouquinho antes. Fica aí um... Fica aí um pouquinho, já lembro... Aí depois... É que eu faço o vídeo. Você não quer fazer agora, né? É melhor, não é? Oh! Daí depois sabe o que eu vou fazer? Que? Vamos ver se você tá com medo. Vamos dar uma lavadinha de cá. Não, não tá fazendo nada? Quer ou não? Ó... Eu já mandei lavar já. Hã? Eu já... Eu já mandei lavar. Você já mandou lavar. Ele tá aqui. Não é pra levar lá. E nem falar. Você falou lá? E falou pra quê? Porque eu vou lavar ele. Tipo boi. Tá que difícil. Tchau. Tchau, tchau!